Fala pessoal de um todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal eu sou o professor Caio Fabrini e hoje galera vamos dar introdução ao nosso aplicativo álcool ou gasolina ok então galera aqui eu já tenho uma breve apresentação ao prototype do nosso próprio Figma tudo bem então olha só daqui é a nossa experiência vou apertar aqui no nosso botão começar ele já vai apresentar aqui ó o preço do álcool ou preço da gasolina para o usuário poder digitar vou pressionar aqui ó olha só aqui já é um exemplo então de como que vai ficar quando a gente então pressionar no calcular olha só ele vai então mostrar aqui para gente abasteça com gasolina ou senão álcool ok quando a gente apertar calcular novamente ele já vai então habilitar aqui então para a gente realmente poder já colocar o nosso preço do álcool ou preço da gasolina novamente então show de bola galera esse aqui então realmente vai ser o aplicativo que a gente vai construir então a partir desse vídeo então beleza vou então remover aqui olha só galera aqui eu tenho o nosso botão de página e aqui eu já tenho já realmente o nosso Figma em si já mostrando para gente as nossas telinhas como que realmente as coisas vão ficar tudo bem então sem delongas bora codar galera vou arrastar então esse nosso projetinho para cá beleza vou agora então criar aqui um novo projeto olha só vou vir aqui ó iOS app vou pressionar o next e agora o que eu vou fazer vou colocar então ó app álcool ou gasolina álcool ou gasolina vou deixar aqui non back front mesmo beleza vou selecionar aqui um local no qual eu queira adicionar ele vou adicionar ele aqui nos documentos então vou dar aqui um create e perfeito show de bola galera aparece nosso aplicativo aqui todo o seu desenvolvimento será feito de uma maneira 100% programática então vamos utilizar então arquivos storyboards nem arquivos chips tudo bem olha só antes de mais nada caio beleza tô aqui então já com o nosso aplicativo já criado que eu vou fazer primeira coisa galera vamos remover aqui a nossa opção para iPad e a nossa opção para Mac vou deixar então apenas disponível aqui realmente para iPhone tudo bem feito isso vou trocar aqui ó meu eu vou voltar para o meu próprio dispositivo físico vou deixar aqui então para o 14 pro para a gente buildar beleza vou dar aqui um command B para poder fazer o build build success show de bola galera nosso próximo passo realmente então fazer o que cara configurar nosso projeto para que a gente possa trabalhar então de uma maneira 100% programática como que a gente faz isso olha só vou vir aqui então no nosso arquivo main em storyboard vou pressionar aqui o backspace que é o delete eu vim aqui então o nosso move to trash perfeito removemos o nosso arquivo cai só isso daqui basta ainda não galera nós temos que fazer aqui várias pequenas configurações olha só vamos acessar aqui agora nosso arquivo info que é o do info.blist vamos pressionar aqui o command F e vamos escrever agora aqui main e olha só temos aqui aqui então nosso storyboard name o que eu vou fazer vou pressionar aqui o menos perfeito então agora já fizemos a remoção aqui da nossa referência do nosso arquivo main storyboard vou pressionar agora com command B build success show de bola e aí Caio temos mais algum passo sim galera vamos acessar o projeto do nosso projeto ok vamos vir agora aqui em build settings vamos escrever aqui main e olha só aqui aqui galera nós temos o UI kit main storyboard file base name e aquilo então ele realmente está referenciando o nosso arquivo como main só que Caio não temos mais a nossa main a nossa main não existe deste modo vamos pressionar aqui e fazer então a remoção da escrita main para poder verificar a galera pressione aqui na setinha e realmente verifique se tanto em debug quanto em release não tem aqui nenhuma referência de nome tá se vocês tiver então com a mesma visualização igual a minha está correto perfeito Caio é claro fiz então agora aqui esses passos mas e agora vamos lá próximo passo galera vamos acessar então aqui o nosso arquivo chamado scan delegate tudo bem nosso filezinho beleza e agora aqui vamos remover todos esses nossos comentários nosso primeiro método ok do nosso will connect show de bola vou remover aqui e agora então vamos configurar o nosso arquivo scan delegate para que realmente então a nossa root a nossa tela raiz seja quem seja nosso então nosso arquivo view controller tudo bem então show de bola então vamos lá Caio como que eu faço aqui ó vamos criar então aqui o nosso window sen perfeito e agora aqui galera vamos fazer o seguinte tá vamos criar aqui uma let window que é igual a UI window e aqui galera quando a gente abre parênteses aqui nós temos a opção de selecionar o window sen também perfeito então aqui eu vou passar o nosso próprio window sen show de bola e agora aqui então vamos então fazer as nossas referências então let vc ela é do tipo view controller que é igual a view controller e vou gerar então a nossa instância show de bola feito isso nosso próximo passo vamos fazer o seguinte tá olha só vamos criar aqui uma let nave ok que ela é igual uma UI navigation controller e quando a gente abre parênteses dela aqui e como então a gente inicializar ela através da nossa root view controller Caio o que é uma root view controller uma root view controller galera é quem vai ser então a nossa referência raiz tudo bem então a nossa primeira telinha que vai ser exibida ela então nós denominamos ela como uma root view controller então por exemplo quando estamos trabalhando com navigation Caio eu tenho ali uma tela que ela é consecutiva da outra tudo bem e assim e assim sendo Caio estou lá na minha décima tela eu quero voltar para a minha primeira tela como que eu faço galera temos um devido uma devida propriedade que nós chamamos que a nossa pop to root view controller que quando utilizamos esse cara quando a gente realmente executa que que ele acontece ele vai voltar para a root view controller e quem quer a root view controller é a nossa tela raiz a nossa tela inicial tudo bem então neste caso estamos simplesmente falando que a nossa tela inicial do nosso app é a nossa tela view controller tudo bem então aqui ó a gente tem que passar uma view controller que eu vou passar então a nossa VC é perfeito feito isso que a gente vai fazer vamos agora dar aqui um window ponto vamos colocar aqui aqui ó como a root view controller vai ser igual a nossa nave beleza e agora a nossa window ponto make key invisible e para poder finalizar vamos pegar então a nossa window daqui de cima falar que ela é igual a nossa window que a gente criou e fizemos todas as nossas devidas configurações vou pressionar aqui o command B e olha só build success isso perfeito galera um ponto aqui de muita atenção caso Caio essa nossa linha da a linha 19 aqui que ela tá fazendo realmente né então galera quando a gente fala então que nós criamos uma UI navigation controller que que isso quer dizer para gente cara bom galera eu tô falando que simplesmente a nossa VC ela vai ser uma navigation controller ela não vai ser simplesmente uma telinha ali que a gente está exibindo sem controle de fluxo tudo bem então deste modo eu já estou falando que a nossa VC ela é uma navigation controller tudo bem inclusive ela não é apenas uma navigation como ela é uma root né então show de bola cara então Caio suponhamos que eu não quero trabalhar mais com navigation amanhã ou depois que que eu faço aumenta essa linha daqui e agora você vai trazer a VC para cá tudo bem então ficaria dessa maneira opa Caio eu quero que realmente a nossa view controller seja uma root view controller perfeito só então você habilitar aqui e show de bola ok galera beleza como que agora a gente realiza o nosso teste para ver se tá funcionando vamos acessar aqui então a nossa view controller que que eu vou fazer view.backgroundColor.red para realizar então realmente o nosso teste para ver se todas as configurações realmente deram certo então vou executar aqui meu app e olha só pessoal show de bola realmente agora nosso projetinho está apto para que a você possa trabalhar de uma maneira 100% programática então vejo vocês até o nosso próximo vídeo no qual realmente já vamos começar a criar um layout aqui então já do nosso projetinho tudo bem então galera se você está gostando desse vídeo já deixa aquele like que ajuda bastante a gente não se esqueça de comentar aqui embaixo pois sempre estamos de olho nos comentários e não perca então nossos próximos vídeos no qual realmente vamos criar todo o nosso projetinho aqui e suas respectivas então funcionalidades galera lembrando também que agora na back front nós temos o famoso back front plus para você que realmente quer ingressar no mercado mobile não perca tempo e acesse nosso link que tá aqui na descrição então vejo vocês até o nosso próximo vídeo